Oi, gurias! Já fiz o teste de maquiagem, inclusive estou o quê? Aqui com um olho de cada tipo. E agora é teste de cabelo, como sempre eu vim aqui na NET e vá fazer o meu teste. A Bruna tá aqui. Oi, Bruna! Oi! Oi! Já tá enrolando o meu cabelo, né? Porque a gente vai fazer três penteados e eu vou escolher entre esses três qual que eu quero. Na verdade, eu acho que eu já sei qual eu quero, mas eu quero ver como é que vai ficar e tal. Também tem um acessório de cabelo pra colocar. Então, vamos lá, vamos ver o que vai ficar melhor aqui pra gente testar, né? Não trouxe o vestido, mas já mostrei o vestido pra elas pra ver o que ficaria melhor. Então, a gente vai testar bastante penteados aqui, eu vou mostrando pra vocês. Então, vamos lá, gente. A Vá vai fazer o meu primeiro penteado. E aí, não contente com um, a gente tá pensando o quê? Em fazer dois penteados, né? Vamos ver, gente. É a Vá que fez o meu penteado da formatura, da festa de 25, de tudo. É sempre ela, né, Vá? Mas ela continua linda e maravilhosa, dá a impressão... Que eu tô 15 anos ainda. Que tô pequena. Não, que tão falando que eu tô com 70, com tudo assim. Com tantos eventos que você já fez pra mim, né? É verdade. Não, a Vá é maravilhosa nos penteados aqui. E aí, vocês vão ver que a gente vai fazer algo incrível. Temos o quê? Até um acessório de cabelo pra colocar. Ai, vai ficar lindo, gente. Tô bem ansiosa. Tá aqui dentro? Tá aí, aham. Mostra aí, Bruna, o nosso acessório de cabelo. Olha que bonito, ó. O meu acessório de pérolas. Lindo, né? Tomara que fique maravilhoso. Olha aí. Gente, primeiro penteado tá pronto. Vocês viram como é que ficou? Tô com um detalhezinho aqui de pérolas, ó. Tá aparecendo aqui um pouquinho. Então, esse é o meu primeiro penteado. Então, ele é presinho, né? Dividido aqui no meio e presinho com detalhe ali. E eu achei, assim, lindo, lindo, lindo. Vai ficar bem enrolado, né? Eu até coloquei aplique. Agora tirei o aplique porque eu não... A gente tava pensando, ah, será que eu coloco ou não pra ficar maior ou menor o volume, né? Não o comprimento. Meu cabelo já é bem comprido, mas é mais pelo volume. Mas acho que não vai precisar, ó. Tô sem aplique, sem nada. Esse cabelo é todo meu mesmo. Então, assim, tá maravilhoso. A gente vai fazer, claro, né? As ondas, vai preparar o cabelo de forma diferente. Mas esse daqui, então, é uma opção. Cabelo mais solto, mais preso aqui atrás, com um negocinho aqui, ó. Então, esse daqui é a primeira opção do meu cabelo. Eu gostei, vou tirar mais fotos e tal. E aí, a gente vai tentar outro modelinho de penteado mais preso. Pra ver se eu gosto do solto, se eu gosto do preso. E, na verdade, a gente tá pensando em eu entrar na cerimônia com o cabelo solto e depois pra festa prender. Enfim, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui. Então, agora a gente vai prender o cabelo um pouco. Pra ver uma opção mais preso e tal, né? Porque talvez na hora da festa e tal, atrapalhe um pouco esse cabelo solto. Apesar que eu amei, eu já vim com a ideia de fazer o solto mesmo. Então, a Vá vai prender agora meu cabelo. Pra gente ver como é que vai ficar. Tá. E aí, Vá? O que você acha que solto ou o preso? Ai, eu gostei dos dois. Gostou dos dois? Eu sim. Vamos ver agora o que você vai achar. Então tá. Gente, prendi aqui. E olha lá no espelho. Eu vou dar um zoom aqui e olha lá no espelho como é que tá bonito. Tô dando um zoom. Ó, como tá bonito, gente. Mas eu agora tô em dúvida se eu faço o preso pra festa ou se eu fico só com o solto. Tá muito bonito também. Com o detalhezinho, né? De pérolas. Tô em dúvida. O que você faria, Vá? Agora eu fiquei em dúvida. Ai, os dois ficaram lindos. Faz os dois. Faz os dois, será? Eu vou tirar a foto e daí eu vou decidir. O solto eu acho que eu vou escolher já pro dia do casamento mesmo, pra cerimônia. E aí depois, acho que até sábado eu decido se daí eu vou querer fazer o preso pra festa ou não. Que tá impecável, né? O preso também, eu acho que assim, pro baile, pra festa ficaria ótimo. Porque não atrapalha, não cansa, não é calor. Nossa, mas tá muito bonito mesmo. Ai, tô em dúvida agora. Não sei o que fazer.